Toda confusão aconteceu nesse condomínio, na Chacra Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Imagem de câmera de segurança mostra quando três crianças brincam na piscina do condomínio. Uma mulher chega e pede para que o menino de 14 anos saia da piscina. Assim que o adolescente sai, a mulher dá um tapa no rosto da criança. O tapa é tão forte que o menino cai de volta na piscina. A mulher começa a gritar com o menino, que parece não entender o que está acontecendo. Na imagem, é possível ver quando um homem se aproxima da piscina e parece chamar a mulher. Ele seria o marido dela, tentando acalmar a situação. A mãe do menino, que levou o tapa no rosto, diz que ouviu a mulher gritando com o filho dela. Na hora que eu estava na sala, eu ouvi os gritos dela para o síndico do condomínio, falando que tinha batido no menino e bateu e batia de novo. Porque ele tinha batido no filho dela. Aí eu cheguei, já saí lá e perguntei o que foi que está acontecendo aí, né? E nisso já veio o meu menino, vieram os três chorando, contar para mim o que tinha acontecido. Aline diz que na hora ficou sem reação e já procurou a delegacia para denunciar a vizinha. Aline diz ainda que nunca teve problemas com nenhum vizinho do condomínio, que ela mora há mais de 10 anos e que mal conhece a mulher que deu um tapa no rosto do filho dela. Ela tem dois filhos pequenos, como eu tenho dois meninos também, e de repente essa confusão. Ela tomou dor do filho dela, sendo que o menino dela mentiu, porque não houve agressão da parte do meu menino. A criança que foi agredida conta que toda a confusão começou porque o filho da agressora teria se machucado com o fio do interfone. E contou outra história para a mãe. Com a autorização da mãe, a gente também vai conversar com a criança de 14 anos que sofreu a agressão. Ele está aqui, a gente não vai identificar por uma questão de segurança. Como é que começou essa confusão? Vocês estavam brincando no interfone, é isso? A gente estava brincando de desligar o interfone, a gente estava tentando desligar o interfone dele, só que fazendo brincadeira. Aí acabou que, quando ele foi tentar proteger, acabou que o microfone, ele puxou o microfone, o microfone arrebentou e arranhou o pescoço dele. Nisso que arranhou, eu parei na hora, tentei ajudar ele, fiquei lá, passei a mão, estava sangrando, mas não sangrou tanto, foi arranhões. Essa imagem confirma a versão contada pelo menino. Nela, o filho da vizinha aparece puxando o cabo do interfone, que está enrolado no pescoço dele. O cabo se solta e acaba machucando o menino. Notem que a criança se machuca sozinha. O que ela falava lá naquela hora? Era mais para eu fazer nada, não chegar perto, que eu era louco, que eu judiei dele. Você ficou assustado na hora? Eu fiquei assustado na hora, mas, assim, depois de um tempo eu consegui acalmar, mas fiquei bem nervoso na hora. Assustado com tudo o que aconteceu, o menino nem conseguiu ir para a escola. Aline diz que quer que a vizinha pague pela agressão que cometeu ao filho dela. A minha revolta com ela é porque meu filho não estava errado, não tinha porque ela bater nele daquele jeito. O menino de 14 anos, ele levou um tapa na cara, meu menino nunca põe na cara, a gente não bate na cara de homem, ela é louca. Ela, para mim, ela é louca, só pode. O que você espera agora? Eu vou para a justiça, eu vou processar ela, vou acionar ela na justiça, para ela, ela vai, como se diz, ela vai responder pelo que ela fez com a criança. A nossa equipe tentou falar com a mulher que aparece na imagem dando um tapa no rosto do adolescente, mas ela não estava em casa. Agora, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Criança e à Criança e à Criança e à Criança.